Música Nossa senhora, hoje o dia no trabalho foi pesado, bicho Mas eu finalmente saí do meu trabalho, já desci do metrô E agora é só eu continuar andando por esse Bela calvície meu senhor É só eu continuar andando por esse corredor e eu finalmente vou poder ir pra casa Nesse momento eu tô na saída de número 8 Então se eu continuar andando por esse corredor Eu vou chegar na saída de número 7 Depois na saída de número 6 5, 4 Até que finalmente eu vou chegar na saída de número 0 do metrô E aí então é só correr pra casa E eu vou poder finalmente relaxar na minha cama O que? Saída número 8? De novo? Mas eu não acabei de passar por essa saída? Música Tô ficando maluco Eu acabei de encontrar com esse homem Há um segundo atrás Não, 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 não Não é possível que eu tô ficando maluco Eu tô trabalhando demais Saída número 8 De novo? Não, 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 não O que que tá acontecendo aqui? Espera um minuto Perambulando por esses corredores pela milionésima vez Eu encontrei uma placa com algumas informações muito estranhas Bem do lado da placa que indica onde fica a saída 0 do metrô E dá uma olhada nisso Não negligencie nenhuma anomalia Se você encontrar anomalias Volte de onde você veio imediatamente Se você não encontrar anomalias Siga em diante normalmente Para conseguir sair da saída de número 8 O que? Que papo é esse de anomalia? Você tá querendo me dizer Que nesse corredor que eu vi andando em Lupin O tempo todo Tem anomalias escondidas nele? Isso é uma anomalia, Calvão? Pera aí Se tem anomalias nesse corredor Que tão me prendendo nele Então provavelmente deve aparecer Alguma diferença Em algum detalhe nesse corredor Em relação ao corredor que eu cheguei originalmente Eu ainda tô preso na saída de número 8 Só que às vezes Algum detalhe nessa saída de número 8 Pode ser diferente da saída de número 8 original Então eu tenho que basicamente prestar atenção Em cada detalhe desse maldito corredor Começando por esse Calvo esquisito Que aparece toda vez que eu atravesso o corredor Bom, começando do início A gente tem essa placa de proibido fumar À minha esquerda eu tenho vários posters diferentes O que vai ser muito difícil decorar cada um deles Porque eles simplesmente tão lotado de informações Mas vale lembrar que ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 posters E a gente ainda tem esse aviso Que o sistema de segurança por câmeras do metrô Tá funcionando Do lado de cá a gente tem Uma, duas, três portas Com duas saídas de ar entre a primeira porta A gente tem essas portas no teto também E por último nós temos Uma, duas, três câmeras E uma última placa com aviso de proibido fumar É, o metrô realmente não quer que ninguém fume, viu? Bom, agora que tá tudo decorado Mentira Eu provavelmente vou esquecer de tudo nos próximos 3 segundos Porque eu tenho um cérebro de peixe Então agora quando eu entrar nesse corredor novamente Talvez tenha algo diferente Talvez não tenha Primeiramente vamos ver se tem alguma coisa de errado com o Calvo Aparentemente não Tem alguma diferença nessa placa? Também não As câmeras parecem estar posicionadas Exatamente onde elas deveriam estar E as portas tem rapaziada Eu já passei por esse tipo de situação antes Eu sei que até uma maçaneta desaparecida Pode ser uma anomalia Então a gente analisar cada detalhe desse corredor É muito importante Será que vai ter alguma diferença nos detalhes de um pôster? Porque se for isso eu tô lascado Vai ser muito difícil pegar cada detalhe de cada um dos seis pôsters Na verdade eu já tô sentindo que eu tô lascado Porque eu não tô vendo diferença nenhuma Esse corredor aqui é exatamente igual ao corredor que eu acabei de passar caramba Vamos fazer o seguinte então Vamos avançar mais um pouquinho Ainda tamo na saída de número zero Vamos entrar no corredor de novo Por favor que dessa vez tem alguma diferença? Calvo Você tá diferente, calvo Me fala se você tá diferente, calvo É um mal educado também, viu? Pelo amor de Deus É isso aí Pra mim, analisando cada detalhe desse corredor Continua não tendo diferença nenhuma Eu tô lascado Ô minha nossa senhora Mas eu tô vendo que não vai ser hoje que eu volto pra casa, viu? Ok Vamos entrar nesse corredor de novo E vamos ver se dessa vez a gente vê alguma diferença aparente Esse cara... Ele tá olhando pra mim? Ele... Ele nunca olhou pra mim antes? Pera, 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 pera Isso pode ser uma anomalia Então a gente tem que voltar de onde a gente veio É isso mesmo Olha pra placa amarela Agora a saída saiu de zero pra um Ou seja, a gente veio pelo caminho certo Eu não acredito A gente finalmente encontrou uma anomalia E quem diria que a primeira de todas seria envolvendo Escalvão Por algum motivo, quanto mais eu olho pra ele Mais ele se parece com o Manuel Gomes De acordo com aquela placa Os corredores que eu passar não necessariamente vão ter anomalias Se tiver anomalia, eu volto de onde eu vim Se não tiver, é só eu continuar seguindo o meu caminho de sempre Só que... E se tiver uma anomalia? Eu não tô percebendo ela Ô mãe, que caçamba, viu? Eu não quero voltar pra placa de número zero Pera aí Eu tô ficando maluco? Ou essas portas tão pequenas? Olha, aparentemente eu não tô vendo anomalia nenhuma Só que eu tô com muito medo de atravessar esse corredor E ter que começar tudo de novo Ah, vambora, que se dane Avançamos Tá certo, galera Acertamos, ó Saída número dois Então realmente não tinha nenhuma anomalia naquele corredor Agora, vamos entrar aqui de novo Vamos prestar bastante atenção Porque agora pode ter anomalia, hein? Alguma coisinha de diferente Algum detalhe Se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Alguma coisa diferente com esses posters Não Porque o problema aparente É que esse metrô Não tem um técnico eletricista A lâmpada tá toda cagada Bom, claramente isso aqui é uma anomalia Então o pai vai voltar de onde ele veio E aí se a gente virar esse corredor Era pra esse cara ficar paradão aqui? Eu, hein? Bagulho esquisito Enfim Saída de número três Ah, e só pra deixar claro pra vocês, galera Todos esses corredores que não fazem parte do corredor principal Eles não têm anomalia Anomalias mesmo A gente só vai encontrar aqui Será que tem alguma por aqui? Pelo amor de Deus que eu acerte Porque eu não quero ter que começar tudo de novo Olha, aparentemente não tem nada não Tô passando aqui bem devagar E tudo parece estar bem normal Então eu vou seguir o meu caminho normal Ih, deu certo, graças a Deus Saída de número quatro Se eu não me engano, falta só mais quatro então Ah, meu Deus Eu Eu acho que eu já encontrei a anomalia desse corredor Calvão Você tá vendo o que eu tô vendo? Calvão, não vai embora não Não me deixa sozinho com aquela coisa não Maluco do céu A impressão minha é ter um fantasma pregadão na parede Ah, meu Deus Eu vou ter que me aproximar, não é? Vou ter que me aproximar, amigão Ai, caramba Sai Sai O que que é isso? Ah, pode me pegar, vai Nossa Senhora A tela ficou preta Não Não, 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 não Eu voltei pra saída oito Por favor, me diz que é só um engano Eu vou voltar aqui e eu ainda tô na saída quatro Não, 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 não O fantasma lazarento Vou ter que começar tudo de novo É sério mesmo Só porque eu deixei aquele esquisitão me pegar Só porque Eu quero chorar Ah, velho, eu tava na saída de número quatro já, gente Pelo amor de Deus Tem anomalia aqui agora? Que se dane Eu não quero nem saber Eu vou só seguir o meu caminho mesmo Tem alguma anomalia por aqui? Pra falar a verdade? Eu não quero saber Manuel Você viu alguma diferença? Você realmente é muito mal educado, viu, Manuel? Ó, não tinha nada não Porque a gente conseguiu chegar na placa de número um Tem que começar tudo de novo Manuel, Manuel Eu tô de olho no senhor, viu? Se você aparecer com o implante capilar Eu vou desconfiar Cara, mas eu tô olhando Aparentemente não tem nada Peraí Eu posso entrar aqui dentro? Eu Acho que não é a boa ideia entrar, não Eu vou sair fora Não, peraí, eu vou ter que entrar Eu sou trouxa Eu vou entrar Eu vou entrar e Eu voltei tudo, não voltei? Eu sou Nossa, eu sou muito imbecil Não, 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 não Eu sou um idiota Ah, mano Os caras me entregaram uma anomalia de bandeja E eu tô no jacu Fui lá e entrei nela Mas é burro também, viu? Tá escrito na placa, caramba Se vê uma anomalia Dê as costas e volte onde você veio Não tem nada de ser um tapado E eu entrei no meio da escuridão Que que é isso? Ah, não, corre, corre Se me pegar, com certeza vai dar reset Vaza, vaza, vaza Acertei Número 1, número 1 Mas a água ainda tá vindo Ah, ela parou, velho Bicho do céu O que que foi isso? Veio uma água vermelha de sangue na minha direção do nada Bagui macabro Tem mais alguma anomalia por aqui Aparentemente não tem nada de diferente Nem um tinhoso disfarçado nessa parede aqui Então eu posso continuar seguindo esse corredor E nós acertamos, graças a Deus Saída de número 2 E esse corredor agora, hein, rapaziada Aparentemente não tem nada de diferente Ah não, peraí, 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 galera Olha pra essa faixa amarela no chão Essa faixa aqui, ela é geralmente utilizada Pra pessoas com deficiência visual Porque ajuda elas a guiar pelo caminho do corredor Ou de uma calçada, por exemplo Mas geralmente elas são feitas de várias linhas ao longo de cada pedaço dessa faixa amarela Pra justamente ajudar a pessoa com deficiência visual a se locomover por ela Só que presta atenção no detalhe dessa faixa amarela Parece que tem um rosto tentando sair do piso De forma muito macabra Pode voltar de onde a gente veio porque isso com certeza é uma anomalia Aí, tá vendo? Olha o que eu falei, galera As faixas são feitas de pontos ou de linhas como vocês estão vendo E não de uma cara bizonha tentando sair dela Saída de número 3 Bora! Será que aqui nós vamos ter mais uma anomalia? Bom, as faixas estão normais Os posters aparentemente estão normais As portas e o Manuel Gomes estão normais Até a placa da saída de número 8 E o outro lado A gente tem que verificar Ah, galera Eu tô ficando maluco Ou esses posters estão crescendo aos poucos Mano! Eles estão crescendo mesmo Presta atenção Como eles estão ganhando espaço Em cima de cada um dos azulejos da parede E eles pararam de crescer Mano, eu não tô ficando maluco Esses cartazes ficaram maiores Só que a anomalia é muito sutil Se eu não tivesse olhado enquanto eles estavam crescendo Eu com certeza não teria percebido Pode voltar porque a anomalia é o cartaz crescendo Eu tenho certeza Quer ver? Quer ver? Quer ver? É isso mesmo Saída de número 4 Meu Deus! Que anomalia sutil Que corredorzinho lazarento, bicho Tá, entramos no novo corredor Como vocês podem ver Acho que dá pra perceber que o poster normalmente é muito menor Esse desenho dessa mocinha com esse olhar Que parece que acabou de vindo um jogo de terror Isso é uma anomalia, não é? Nunca queria ter um pôster com um bonequinho macabro desse E se vocês observarem bem o desenho O corpo dela é todo desenhado bonitinho Mas quando a gente vai pro rosto O bagulho é todo mal desenhado Todo meio cheio de rasuras, tá ligado? É uma anomalia, não é? A gente pode voltar que esse pôster é uma anomalia Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, era anomalia mesmo Chegamos na saída de número 5 Velho Que que é isso? Quadrado macabro, fi Ó, vamos correndo aqui que a gente pode ver a diferença, tá vendo? O rosto dela é muito mais amigável Não aquela coisa extremamente bizonha Vamos continuar que esse bagulho tá ficando legal, hein? Ó, Manoel Gomes tá de boa As portas aparentemente estão de boa O piso tá de boa E os quadros, hein? Aparentemente tá tudo normal Aí infelizmente a gente volta pra aquele esquema Se tudo tá normal A gente só tem que seguir o nosso caminho O problema é que eu não fico confiante com isso, não Por favor, que eu esteja certo Por favor, que eu esteja certo Ah, não Tinha anomalia Tinha anomalia Tinha... Onde é que tava essa anomalia, caramba? Eu não vi, não Ah, mas eu vou ter que começar tudo de novo Não, mentira Mentira Não Não, não Eu tive maior trabalho pra ver que o pôster tava crescendo Oi, Manoel Gomes Tchau, Manoel Gomes Que isso? Ok Pelo menos com a gente começando de novo A gente vai poder tentar pegar o máximo de anomalias diferentes nesse jogo Ui, que viagem, mano O cartaz fica me seguindo Baguinho maluco Beleza, é a anomalia Vamos voltar de onde a gente veio Saída número 1 Vamos começar tudo de novo Nossa, eu já encontrei a anomalia Não, 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 não Ninguém me avisou que esse cara não podia me pegar Eu não aguento mais esse jogo Porcaria, velho Eu voltei tudo de novo Olha lá, vamos correndo Vamos correndo Vaza, vaza, vaza Não pode me pegar, não Eu acho que se eu chegar nessa placa aqui Eu já tô seguro Não tô seguro porcaria nenhuma Vaza, vaza Bom É... Lembra que eu falei que Esse metrô não queria que as pessoas fumassem? Então Eles realmente não querem que você fume Meu Deus do céu Olha pro tanto de placa de não fume Você tá doido, bicho? Ok Recadado Tô vazando Saída de número 2 Por favor Que tenha anomalia Que ela apareça de forma muito fácil Vamos ver se o quadro tá crescendo Não tá parado Manuelzinho tá normal A plaquinha de segurança tá normal O chão também tá normal Como veio duas anomalias em seguida Eu vou acreditar que dessa vez não tem nada não Então sim, bora correr Aê, acertamos Saída de número 3 Vambora Tomar muito cuidado Porque eu não quero ninguém me pegando E eu me lascando de novo Vamos dar uma boa olhada nesses pôster Ficar de olho no senhor Manuel Na moral Eu acho que não tem nada não, viu? Saber que se dane Vambora, vambora Por favor, por favor, por favor, por favor Isso deu certo Saída de número 4 Então até agora a gente teve Dois corredores com anomalia E dois sem anomalia Vamos pro próximo Já vamos dando aquela olhada no chão Vamos ver o pôster pra ver se ele não tá crescendo Vamos ver o nosso parceirinho Ele não tá nem olhando pra gente Então ele tá normal E as portas, hein? E as portas? Será que elas são normais? Aparentemente elas estão também Epa, epa, epa Mano, olha aqui no teto Eu vi totalmente sem querer Mas vocês conseguem ver? Tá dando pra ver? Tem impressão minha Ou tem um rosto Extremamente macabro Pintado no teto Rapaziada Eu não tô ficando maluco Tem um rosto nesse teto Com certeza isso é uma anomalia Pode voltar que eu tô certo Mas não tinha esse rosto aí antes É igual a foto da mulher no cartaz Toda macabrona, tá ligado? Aí, eu tava certo Saída de número 5 Vambora, galera Eu acho que eu não consegui chegar na saída 6 Até agora Tomara que não apareça ninguém me perseguindo também, né? Primeiramente a gente já vem aqui no cartaz Pra ver se ele não tá crescendo Aí agora A próxima coisa que vale a pena a gente olhar É pro Manoel Gomes Tudo normal De novo Aparentemente Tá tudo normal Eu odeio quando isso acontece Eu não fico seguro, velho E se eu sair do corredor Ia acabar me lascando de novo Vamos seguir em frente, então? Ah, minha nossa senhora Que eu esteja certo Que eu esteja certo Acertei? Nossa, eu acertei Foram 3 anomalias E 3 corredores normais Mas a gente finalmente chegou No corredor de número 6 Será que agora vai ter anomalia Ou não vai ter anomalia, hein? Já sabe o esquema, né? Corre pra cá Pra ver se o poste tá crescendo ou não Aparentemente tá parado Nosso Manoelzinho também Tá normal Esse poste aí de segurança Tá normal também As portas estão do mesmo jeito de sempre É, aparentemente tá tudo ok Ah, mano, eu não quero seguir Eu não quero seguir Eu tô com medo, caramba Quando a gente vira esse corredor A gente chega no 7 Isso, isso, isso Caramba Deu certo, galera Saída de número 7 Se tudo der certo A gente em duas saídas Consegue dar o fora Desse looping maldito É só a gente acertar Se tem anomalia ou não A taça tá crescendo? Não, Manoelzinho Nem olhou pra mim Tá normal Pô, mais um corredor normal? É sério mesmo? Ah, velho Eu não gosto disso, caramba Ah, normal é minha pinóia Olha pra essa porta aqui O que a maçaneta tá fazendo no meio da porta? Com certeza isso é uma anomalia O arquiteto desse metrô é um completo tapado Aí, galera Aí, galera Tá aí, ó Tá aí Saída de número 8 Só mais uma Só mais uma, manzinha Bora, 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 galera Se tudo der certo Esse é o último looping Será que vai ter alguma coisa esquisita? Ó Manoel tá normal O poster não tá crescendo Os cartazes tá tudo normal Peraí Olha pra essa parede Tá faltando uma porta, não? Lembra que a gente contou no início Que eram três portas ao todo? Uma Duas Cadê a terceira porta Que ficava justamente Entre essas duas saídas de vento? Anomalia Pode voltar Zeramos o jogo Foi GG Falou, Calvão Aquele abraço De novo Saída de número 8 E agora a gente sai Não, peraí Não, 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 não Peraí, peraí, peraí O que que tá acontecendo aqui? Oxi Mas eu cheguei na anomalia número 8 Caramba Era pra eu conseguir dar o fora daqui Não? Não é não, Calvo? Não é não? Continua a me educar Ah, não Tá de brincadeira comigo Não me diz que tem mais anomalia Velho Eu tinha chegado no número 8 Peraí, 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 peraí Finalmente a gente tá no corredor certo Então é só a gente ir embora Vai ser GG É isso mesmo Encontramos a bendita escada Finalmente, meus amigos A saída de número 8 Eu nunca fiquei tão feliz de ver uma luz na minha vida Pera Se lá fora tá com luz Quer dizer que eu passei A madrugada toda Que eu deveria tá dormindo Porque eu tô cansado Dentro desse maldito corredor Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu vou ter que ir pra casa Eu não vou poder dormir Eu vou ter que no máximo tomar o banho Comer alguma coisa Eu vou ter que voltar pro trabalho Malditas anomalias Mas pelo menos A gente será o jogo Que alegria Muito obrigado Por ter utilizado A passagem subterrânea Do nosso metrô Nós pedimos desculpa Por qualquer inconveniência Que possa ter te causado Existem mais 17 anomalias Que ainda não foram encontradas Nós esperamos que você entenda E contamos com sua cooperação Bom, a gente zerou o jogo Mas como vocês puderam ver Algumas anomalias Acabaram não aparecendo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou virar novamente O caçador de anomalias Eu vou continuar Perambulando por esses corredores E qualquer anomalia Que aparecer Que a gente ainda não tenha visto Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Eu não acredito Que eu não vou poder dormir Na minha cama hoje Ih, olha lá rapaziada Olha quem eu tô vendo Já no final do corredor Se não é o fantasminha Lazarento Eu acho que se eu voltar De onde eu vim Eu já consigo passar Pro próximo corredor Mas eu vou tentar ser Mais rápido que ele, hein Calma, calma Lá vem, lá vem Coi! Vai, 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 vai Acelera, acelera, acelera Sai da frente, Manoel Gomes Sai da frente Ei, ó Dois, 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 dois Foi, 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 foi O Lazarento parou de perseguir a gente Embora pro próximo corredor Esse é mais um daqueles Que aparentemente Tá tudo normal Então só Vamos seguir em frente Eu odeio quando é corredor Que tá tudo normal Pô, porque a graça mesmo É ver a anomalia Ah, galera Repara no pôster De câmera de segurança Olha o olhinho do safado, galera Vai mexer, vai mexer, mexeu Ui, que danadinho, fi Pessoal fica mexendo os olhinhos, fi Ou seja Podemos voltar Porque encontramos Mais uma anomalia Caraca Eu já tô na saída 8 já? Ah... Olá, rapaziada Beleza? É... Vocês são o... Oi, os caras começaram a me encarar do nada Olha, vocês são os famosos Mib homens de preto É, pelo visto Eu acho que eles não tão muito afim De me deixar passar, não Com precaução É... Ai, caramba Não, 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 não Zerou tudo, zerou tudo Nossa, zerou tudo Eu tinha que ter tentado Passar pelos caras, velho Não, mano Eu tava na saída 8 já Era só eu passar por eles Cê viu isso, Manoel Gomes? Viu não, né? Falou, Manoel Gomes Ah, não Ah, não Olha pro Manoel Gomes, galera Ele tá sorrindo agora E agora que o Manoel tá sorrindo Ele tá parecendo o Mike Baguncinha Olha pra isso, galera É o Mike Baguncinha mesmo, fi Vambora Mano O que que é essa portinha semiaberta? Oi? Tem alguém aí? Que isso, bicho? Olha Tem uma mulher olhando na frestinha da porta Na moral Até agora essa que é a anomalia mais bizarra de todas Eu tô dando fora, fi Ah, essa próxima anomalia é muito fácil É o desenho do piso aqui Tá fazendo um sol Ou É o número 8? Não, não É, se forçar muito Parece o número 8 Mas esse desenho aqui não tava aqui antes Geralmente é só a linha reta em amarelo mesmo Então a gente pode voltar de onde a gente veio Porque com certeza é uma anomalia E é legal que esse cartaz de aviso Ele vai diminuindo o número de anomalias À medida que você vai encontrando elas Então no momento estão faltando apenas 11 anomalias E eu já achei a próxima anomalia Que tá nessa placa da saída de número 8 Se a gente virar pra trás Olha o que que tá dizendo Volte para trás Volte para trás Volte para trás Com certeza a placa não diz isso antes Então a gente pode voltar porque é uma anomalia também Vamos entrar no corredor de novo A gente já achou a próxima anomalia Ela é bem fácil de ser vista Mas vamos olhar o que realmente tava escrito na placa Que traduzindo pode significar Concurso, multidão ou até mesmo pátio Ela deve ser o pátio onde a gente pega o metrô certo Mas olha para o estado das lâmpadas galera O bagulho tá todo bagunçado Quem foi o engenheiro animal que fez isso com as lâmpadas? Mas já entendeu né rapaziada Mais uma anomalia Podemos voltar de onde a gente veio Epa, epa, epa A escada de saída tá bem ali na frente Só que tem um pequeno problema galera Essa aqui não é a saída de número 8 Eu tô no corredor de número 7 ainda E quando a gente encontrou a escada verdadeira Que dava pro zeramento do jogo A gente não achou ela no mesmo corredor Onde ficavam as portas e os posters Essa escada é falsa Pode voltar que essa escada é falsa Ela não é o zeramento do jogo Eu tô no corredor de número 7 ainda Ahá, sabia Agora sim corredor de número 8 E agora hein rapaziada Será que é só dar o fora daqui que eu vou zerar de novo? Porque eu não vi anomalia nenhuma não Pelo menos não aparentemente Ah, é isso mesmo A gente tem a escada verdadeira Como vocês podem ver tá escrito Saída 8 e não 0 como tava a falsa E o corredor da escada Você não vai ver nenhum pôster ou porta Não tem nada disso Conseguimos zerar o jogo mais uma vez Mas calma que ainda tem mais anomalia pra gente achar De acordo com o papel na parede Ainda faltam 8 anomalias Ah, a primeira eu acho que a gente já encontrou Todos os pôsters foram clonados Esse é um dos 6 pôsters que aparece no corredor normal Mas todos eles agora estão com o mesmo design É, compraram todos os slots do metrô viu Claramente isso aqui é uma anomalia Podemos voltar Meu Deus Mike Baguncinho O que fizeram com você bicho? Sua cara tá bugadaça meu irmão Olha pra isso galera A cara do Mike Baguncinha tá bugadaço Cê tá noido Vamos dar o fora daqui É... Eu acho que tem alguém muito pistola arrebentando nessa porta Olha, tem alguém metendo o bico do bicho Eu vou é sair fora Mike? Mike Baguncinha Cê tomou fermento foi? O bicho tá com 2 metros de altura? Ia pro tamanho do mamute O cara tá gigantesco bicho Ah, já achei a próxima anomalia A câmera de segurança do meio tá com uma luzinha vermelha que não tinha antes Todas as luzes ficam apagadas Não tem luz vermelha Ah, não é alguém que apareceu pela milionese uma vez Os gêmeos desgracentes O que que eu faço? Se eu virar pra trás eles me pegam E aí, se eu tentar passar por eles Eles vão me pegar ali E se eu virar agora? Ah lá, não dá bicho Ah, eu acho que já sei o que eu tenho que fazer Eu olho pra esses caras Eu devo ter que voltar de costa E aí, como eu não vou virar a câmera Eu desisto Nossa, véio Olha pra esse último pôster Que bagulho macabro Parece aquelas imagens da parte de trás da embalagem de cigarro, tá ligado? Credo Vamos voltar de onde a gente veio Cê tá doido Mais uma anomalia, galera A placa tá completamente de cabeça pra baixo Parece que tá faltando apenas uma última anomalia pra gente encontrar Então, ao todo, devem ser duas Uma anomalia que a gente ainda não viu E a anomalia maldita dos gêmeos Falar nos lazarentos Eles tão aí Na moral, não importa o que eu faça Esses caras, eles vão me pegar Ó, 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 ó Me pegaram Se eu nem me aproximar deles Eu simplesmente saio correndo e voltar Será que dá? Ah, deu certo Conseguimos Encontramos todas as anomalias Inclusive, quando a gente vem aqui no papel Todas as anomalias foram encontradas Muito obrigado por usar o nosso sistema de passagem subterrânea É sério mesmo? Acabou? Então, como agora os túneis do metrô não tem mais anomalia Se eu simplesmente continuar seguindo esse corredor Oxi Eu não tinha encontrado todas as anomalias Por que que apareceu outra coisa agora? Ô, minha nossa senhora Eu não tô gostando nada disso E voltou normal Essa plaquinha aqui tá tirando onda com a minha cara, hein? Eu não tinha encontrado todas as anomalias? Caramba Ah, galera Olha a porta aqui se batendo É porque como a gente encontrou todas as anomalias agora Elas vão passar a se repetir Ou seja Eu que não vou passar mais um minuto sequer Nessa porcaria de corredor Eu vou lá trabalhar Falou pra vocês Tchau Tchau Tchau